É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor E sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão Deus nos reúne aqui em um só Espírito, em um só coração Toda família vem, não falta ninguém, nesta comunhão E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus E vem, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus Maria, nossa Mãezinha, nos convida à união Sua presença nos une, faz-nos sempre mais irmão Nossa Senhora escuta o nosso silêncio A nossa coração E apresenta o Filho, que se dá no vinho, que se dá no pão E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus E vem, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus 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 E vem orando por nós, Maria de Jesus